Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias, estou aqui no cemitério Cabriuva, onde esta noite aí, algumas pessoas vêm aqui e acabou roubando 15 túmulos, né? Onde levou mais de 50 objetos aí em bronze, prata, aqui em Santa Bárbara do Oeste, nesta madrugada. Eu estou aqui até da rua, fazendo a fachada do local, e olha, por pouco não levou os computadores, eles entraram por esse buraco aí, né? Não sei por que motivos, mas acabaram deixando tudo no chão, né? Os computadores. Mas fica aqui o registro, até porque algumas pessoas aí, que tem seus entes queridos aqui, vieram aqui e acabou sentindo falta de fotografia, placas no local, né? Então fica aqui o registro pelo portal SB Notícias, reforçando aí, né? A segurança a mais, até em cemitério, já que tem sido alvo consequentemente, né? Bom, então é o registro aqui, de frente à fachada aqui do cemitério da Paz Cabriuva, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Mais detalhe, você pode acompanhar conosco aí, pelo portal SB Notícias. Não foi só roubo também, foi destruição de túmulos, né? Quebraram túmulos, né? Sem ter necessidade, né? Então fica aqui o registro aqui. Claudio Mariano para o portal SB Notícias. E aí E aí Obrigado.